Hoje nós vamos falar sobre oito cuidados que você deveria começar a ter com o seu computador a partir de agora, a partir de hoje. Eu sou o Cleiton, para você que não conhece, e seja muito bem-vindo a esse canal. E antes de começar a falar desses cuidados, eu vou pedir que você deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho, para não perder os vídeos que eu sempre posto por aqui, e vamos logo ao que interessa. Os computadores são dispositivos eletrônicos que podem durar muitos anos, se bem cuidados. Eu estou falando de muitos anos mesmo, oito anos, dez anos, doze anos, mas para isso você vai ter que ter cuidados especiais com o seu computador. E é desses cuidados que eu vou falar agora. O primeiro deles é limpar sempre o seu computador. Faça a limpeza regularmente, se você não souber ou não tiver segurança para fazer a limpeza, procure um técnico para que faça para você. Mas faça regularmente, porque um computador sujo pode apresentar problemas nas suas peças eletrônicas. Ele pode juntar muita poeira, essa poeira pode ficar úmida e pode estar curto nos componentes eletrônicos. O segundo cuidado que você precisa ter é manter sempre o seu antivírus atualizado. Se o seu computador tem um sistema operacional mais antigo, provavelmente ele não venha com um antivírus tão eficiente instalado. Aí é necessário que você instale um antivírus separado. O Windows 10 e o Windows 11 já vêm com bons antivírus instalados, então não é necessário você instalar outro. Apenas mantenha o antivírus existente atualizado. O terceiro cuidado, e bem clichê, você deve ter ouvido de muitas pessoas aí, é não deixar líquidos perto do seu computador. Porque por algum acidente, esse líquido pode derramar no seu computador, principalmente se ele for um notebook, e pode danificar completamente ele. E você ter que gastar muito dinheiro para fazer o reparo desse computador, ou mesmo em algumas situações, até ter que comprar um novo. A quarta dica é não manter o computador sempre ligado. Um computador que fica sempre ligado pode apresentar alguns problemas, alguns bugs, a memória pode ficar muito cheia, e pode haver um desgaste maior dos seus componentes eletrônicos. E a quinta dica é manter ele sempre ligado a um filtro de linha ou um estabilizador. Pois esses componentes são uma forma de proteção, caso ocorra alguma oscilação de energia na sua rede elétrica. Aí, ao invés de queimar o seu computador, ele vai queimar o fusível desses dispositivos. E o fusível é bem baratinho, você pode comprar um novo. Mas se você não sabe qual dos dois é melhor, se é o estabilizador, se é o filtro de linha, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição explicando sobre esse assunto. Uma sexta dica é manter sempre backups do seu computador, um backup sempre atualizado. Pois como a gente já sabe, os computadores são dispositivos eletrônicos que estão sujeitos a problemas. E talvez por algum bug, algum erro, alguma atualização ou mesmo uma queda, o seu HD ou SSD pode ser danificado e você acabar perdendo todos os seus arquivos. Então mantenha sempre um backup atualizado. Sétima dica é sempre ficar de olho na temperatura do seu computador. Perceber se a fonte de alimentação está muito quente, perceber se o processador está esquentando muito, pois as altas temperaturas diminuem consideravelmente a vida útil dos componentes eletrônicos. E existem algumas situações que os computadores chegam a pegar fogo em seus componentes, podendo causar também graves acidentes. E a oitava dica é manter os cabos do seu computador sempre bem organizados, principalmente se ele for um computador desktop. Pois podem ocorrer alguns acidentes de você puxar um cabo indevidamente, desligar o computador sem querer devido a esse acidente com os cabos. E isso pode danificar os seus componentes eletrônicos ou mesmo te fazer perder algum arquivo importante ou alguma tarefa que você esteja fazendo naquele momento. Então pessoal, essas são as oito dicas ou oito cuidados que você deveria ter com o seu computador a partir de agora. Se você acha que faltou algum nessa lista, deixa aqui nos comentários. Se tiverem muitos comentários com dicas diferentes, eu posso estar fazendo um próximo vídeo e falando um pouco sobre esses outros cuidados. Não esquece, deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal e ativa o sininho. E lembrando que aqui na descrição também tem os links dos meus grupos do WhatsApp e Telegram. E lá eu envio ofertas e promoções de hardware todos os dias. Vai lá para você comprar mais barato. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri